Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Você sabia que não tem idade pra louvar a Deus? Sabiam? Sabiam sim ou não? Sim! Pois é, né? Criança, jovem, adulto, vovô, vovó, até as criancinhas bem pequenininhas que tem um jeito diferente de louvar a Deus. A gente vai descobrir isso como? Cantando a música da Dada Gugu. Tem línguas diferentes pra toda gente Chinês, português, francês ou alemão Até os pequeninos, Deus entende É só abrir a boca então Da Dada Gugu, Lama, Papai, Nhanha, Pepe Da Dita, Tati, Budi, Tiangu Palavrinhas de louvor dentro da gente Papai do céu criou o coração Pra conversar com Deus, não tenha medo não Fale alto ou fale baixo, Deus escuta o coração Da Dada Gugu, Lama, Papai, Nhanha, Pepe Na Dita, Tati, Budi, Tiangu Palavrinhas de louvor dentro da gente Papai do céu criou o coração Agite as mãos pro alto E tenha um sorrisão Batendo as palminhas, cante forte essa canção Da Dada Gugu, Lama, Papai, Nhanha, Pepe Da Dita, Tati, Budi, Tiangu Palavrinhas de louvor dentro da gente Papai do céu criou o coração Da Dada Gugu, Lama, Papai, Nhanha, Pepe Da Dita, Tati, Budi, Tiangu Palavrinhas de louvor dentro da gente Papai do céu criou o coração A Dada Gugu, Lama, Papai, Nhanha, Pepe Da Dita, Tati, Budi, Tiangu Palavrinhas de louvor dentro da gente Papai do céu criou o coração Papai do céu criou o coração Papai do céu criou o coração Papai do céu criou o coração